Vamos cair agora com a skin de a minha, olha isso cara, tem até uma grama na bota, ela é bem grande né, deve chamar muita atenção, mas é a skin da zoeira, essa aqui é a skin da zoeira, essa aqui é a skin da zoeira. Vamos lá, vamos logo, vamos logo, vamos logo, vamos logo, tem o cara aqui ó, O cara tá ali ó, dentro da casa. E a minha leva um, a minha leva um, a minha leva um. Suas balas só de 12, são 4 quer dizer. Da minha ficou preso na árvore. Soltou. Bora a lhaminha. Tem mais um cara aqui, a gente sabe disso. Quase. Uoooooooh! A lhaminha arregaçou o cara. A lhaminha arregaçou o cara. A lhaminha arregaçou o cara. Vai lhaminha. Eu curti essas duas hein. Ela é muito forte. Tem cara aqui em cima? Essas árvores estrolam muito. Vocês ouviram o passo? Eu ouvi passo, eu ouvi passo. Ó. Ah, o cara tá embaixo. Aqui dentro ó. Vamos dar uma de viranha também? Vamos dar uma de viranha? Homem aranha, homem aranha. Tem uma fama daqui? E aí Onde que ele tá? Homem-Aranha, Homem-Aranha Eu não sei se eu pego a rifle Vou pegar o rifle, vou pegar o rifle Porque ele tá lendário, né? Ele tá lendário Vamos lá Tira esse Vamos com esse Vambora Lhama-Aranha Lhama-Aranha Essa Lhama-Aranha tá louca Lhama-Aranha, Lhama-Aranha Vambora Valeu, galera 40 mil likes na live Muito obrigado Deixa o like quem tá curtindo Vamos bater 50 mil, vamos A Lhama é brava, rapaz Respeita a Lhama Vamos pegar aqui Material Munição Ah, não, pegou essa granada Que eu prefiro ficar com Com essas armas aqui Ó Opa, pensei que... Ah, nossa senhora, hein? Pensei que ia cair de novo Pensei que ia cair de novo ali Pensei que ia cair de novo ali, mano O que tem aqui atrás? Devil Barrel Será que tem alguma coisa aqui? Que ficou pra trás? Não A Lhama caiu ali porque ela tava muito pesada, tá, gente? Por isso A Lhama tá um pouco pesada E aí Tem que dar uma emagrecida Por isso que ela caiu daquela Naquela forma ali Opa Só que eu vi barulho de player aqui É tempestade, né? Tem um emoticon que faz carinho na Lhama, cara Não sei qual que é, não Até gostaria de saber qual que é Ele faz carinho na cabeça da Lhama Vamos ver se tem cogumelo aqui pra gente Vou manter essa 12 por enquanto, hein? Aí É isso aí que eu tava precisando Medkit É aquele que faz carinho na Lhama Eu não sei qual que é Queria saber qual que é pra fazer agora aqui Deixa eu ver Qual que é? Ah, aqui Calma, vamos ver Aqui, galera Achei o emote Calma, garota Boa, garota Ela faz um barulhinho ainda Ela tá gostando do carinho A Lhama faz barulho, é De gato De novo Ele dá um beijo Ela dá um beijo Ela faz barulho de gato Que loucura Só forte Só forte Só forte Só forte Não, né Pra botar isso no jogo de tiro É bem divertido Por isso que a Epic Games É uma empresa muito boa A gente consegue fazer no meio de um jogo Que é todo tenso Umas paradas bem divertidas E ao mesmo tempo bobinha Mas são engraçadas E meio que dá uma quebrada Na seriedade do game, né As danças Eles acertaram em cheio As danças Principalmente Pegar mais madeira Mais madeira Faltam 15 players, hein, galera Tamo no top 15 já, hein Tamo cheio de madeira Agora Tamo bem Seria apenas interessante Pegar um pouco mais de munição Cara, vai acabar No furacão Eu não acredito nisso, mano É sério mesmo Que vai acabar no furacão Olha isso, cara Promete, hein Tá prometendo Que vai acabar no furacão Vai ser muito louco isso Vai ser muito louco isso Uma final No furacão Na ilha flutuante Com a linha minha Vai ser muito maneiro Vamos lá Quer pegar munição? Acho que o melhor lugar Pra ter munição É na margem, né Nos casos ali A mansão dos vilões Tá ali em cima Já tá tudo abandonado É, se bem que a mansão dos vilões Também pode ser um bom lugar, cara Um bom lugar também Pra ter bala Vamos passar essa casa Já que tamo do lado dela Mais um glider Aqui Qual é a linha minha? Vamos ler a linha Boa, boa A linha minha Plataforma Maravilha Tem até um carrinho aqui dentro Tem até um carrinho aqui Se eu achasse uma Scar Agora seria perfeito Aí Eu prefiro a Scar Roxo do que a Famous O que vocês preferem? A Famous ou a Scar? É sempre uma Uma pergunta que eu faço pra vocês O que vocês preferem? Opa, tem cara aqui Cadê o cara que tava aqui? Ó Tem alguém aqui Tem alguém aqui Esse senhor Lhaminha A lhaminha tá pesada A lhaminha tá pesada Vambora Muito bem Falta Ó, vai terminar no furacão Cara, vai terminar na ilha Essa partida tá muito louca, mano Vai terminar na ilha, cara Caramba Caramba, mano É, sério mesmo Vai terminar na ilha Cara, que loucura, velho Vamos pra lá Vamos pra lá, então Lhama Assassina Vamos lá Estreando A lhaminha Lhama A assassina Lhama pesada Tá bonito o jogo, hein, cara Esse gráfico tá lindo Muito bem Quer ter cara lá em cima Com certeza Quer ter cara lá em cima Com certeza Já camperando Quer ver só? Vamos lá Vamos lá Bora Que dele Ó, tá aqui não Achei que ia ter Não tem ninguém aqui Qual a probabilidade de isso acontecer, galera? Se não aparecer uma pessoa aqui Deve estar escondida Não é impossível É, não tá mesmo, não Faltam seis players Ali tá Vazio Vazio também Torre estorta Se não tá renderizando A distância não renderiza Parque agradável Faltam cinco Quanto é que os caras, velho? Eu vim aqui Com o intuito de encontrar mais gente E não encontrei ninguém Tiro Tiro Nessa direção Teve tiro Por aqui Lá 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 atrás Teve tiro Eu vi tiro daqui Deixa eu pegar mais altura Pra ver Ó Continua vindo tiro aqui do sul Tá vindo do sul ainda Tem um cara Tem um loot ali Mas não é do cara Que ele matou, não Tiro continua vindo dali De bolt Tá Safe não vai acabar aqui Que pena Que não vai acabar aqui em cima Pô, ia ser uma batalha muito louca Nesse furacão O cara tá lá atrás ainda Não consigo reconhecer Ali, achei Ele atirou E tem um cara aqui embaixo Que atirou nele Também Ó Tá Tem dois caras ali Comigo três Faltam três Ver se eu consigo pegar ele daqui Foi o seguinte Deixa eu descer aqui Pra ver onde tá o outro sniper Tá naquela base ali É isso? Tá subindo ali a rampa Ó Não dá pra ver nada Fumaça Não deixa eu ver nada Caraca Que fumaceira é essa Neblina? Uou Ah, ele me viu Ele consegue me ver, né? Entendi Só vi um Um vulto assim Na fumaça Tá ali, ó Não sei como é que não acertou o cara Mas tudo bem Bom, vou ter que avançar agora Nós Let's go La minha Não Vou pegar o tour aqui Vamos recupera Nossa, a lema é muito gordona, né, mano? Pra os caras ver facinho Ela é bonitinha, mas é ordinária Cadê o cara? Faltam Faltam três Mas tem um ali atrás, ó Eu vou usar, cara O outro cara tá escondido ali Ali embaixo Possivelmente Faltam três O cara tá por aqui, irmão Vocês tão ouvindo o barulho dele? Acho que eu tô ouvindo o barulho, a tempestade é muito alta Eu não consigo reconhecer, mas acho que ele tá aqui Eu ouvi um plec 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 Tem um cara lá embaixo fazendo... Ó, tá aqui, tá aqui Tem uma bomba agora, né? Agora Ué Ué Mentira que ele tá aqui Mentira que ele tá aqui embaixo Mentira que ele tá aqui, ó Ali é minha, mano Ali é minha, ali é boa Ó Tá ali embaixo Nossa, o safe zone tá louco aqui Nossa, que dano, hein Não sei Cadê os caras? Ali é uma chamada atenção Onde que vai ser? Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Tem cara aqui atrás Ó 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 Lega Jogou bem o cara Parabéns Parabéns, parabéns Cara, quase que a gente ganha com a lhaminha O cara matou sete, a gente matou oito Tá bom, cara A... É... A lhama exterminadora, mano extermilia... Extermilhama do futuro Quase que ela vence, cara Essa skin é muito maneira, muito louca Também chama muita atenção, ela faz um volume É como se fosse um personagem muito gordo, né Mas tá bom, cara Quem tá gostando, deixa o teu like, se inscreva no canal Compartilha esse vídeo com os amigos, vamos lá, galera Uh!